Cristão Valdo Pereira humilha ateu Maurício Lima. Caro Cristão Valdo Pereira, no vídeo intitulado entre aspas ateu versus cristão, de autoria do ateu Maurício Lima, que circula pelo YouTube, você, cristão Valdo Pereira, escreve o seguinte, abre aspas, nunca vi argumentos tão poeris como deste ateu, sem Deus, logo tudo é permitido, a moral não passaria de algo subjetivo sem o menor sentido, e o desconhecimento teológico também é assustador, ou ele é completamente ignorante, ou tremendo de um mentiroso, é lamentável, e foi um monólogo, se esta menina realmente for cristã, se ele a deixasse falar, já o refutaria, fecha aspas aí. Muito bem, você, caro cristão Valdo, já que é um cristão, não gostou das colocações bíblicas feitas pelo ateu Maurício Lima e dirigidas a jovem cristã? E você, Valdo, não gostou das colocações bíblicas do ateu Maurício? Com todo respeito, caro Valdo, o fanatismo religioso cega seus portadores. Você mesmo revela em seu comentário esse fanatismo, duvida? Pois vou mostrar-lhe agora mesmo. Você, Valdo, começa seu comentário afirmando o seguinte, abre aspas, Nunca vi argumentos tão pueris como deste ateu, fecha aspas. Ora, Valdo, nesse vídeo simples, o ateu Maurício Lima apenas lançou a jovem cristã algumas perguntas, tais como, abre aspas, Você acha que Deus é justo? Você acha que Deus é perfeito? Você acha que Deus erra? E você acredita que só cai uma folha de uma árvore, se Deus permitir? Você é a favor da escravidão? Fecha aspas. E outras perguntas. Ora, o ateu Maurício Lima, apesar de não conhecer muito a Bíblia, como ele mesmo afirma em outro vídeo, fez as perguntas a jovem cristã, já sabendo das respostas. O Maurício já sabia que a jovem cristã iria dizer que o Deus da Bíblia é justo, perfeito, onisciente, onipresente e onipotente. Quando a jovem cristã terminou de responder as perguntas do Maurício, ele buscou, então, algumas passagens bíblicas para mostrar a ela o contrário. Isto é, o Maurício diz a jovem cristã que a própria Bíblia derruba a onisciência, a onipotência, a onipresença e a perfeição do Deus hebreu. E tudo isso é a pura verdade. E o ateu Maurício Lima termina seu vídeo afirmando que, infelizmente, os fiéis cristãos passam a defender a Bíblia, mesmo não tendo ciência de seu conteúdo. passam a acreditar na Bíblia apenas porque ouvem esse discurso de um padre ou de um pastor evangélico. E o Maurício Lima tem toda razão. Regra geral, caro Valdo, os fiéis cristãos, aqueles que vão a igrejinhas, não leem sequer a Bíblia. E muito menos a estudam profundamente. No mínimo, em cada casa de um cristão brasileiro, existe uma Bíblia. Aí, em sua casa, caro Valdo, com certeza existe, no mínimo, uma Bíblia, não é mesmo? E essa Bíblia, por pura superstição religiosa, está aberta à vista de todos, como se protegesse sua casa, não é mesmo? Na verdade, a Bíblia é o livro que o cristão menos lê. Mesmo sem conhecer a Bíblia, o cristão passa a defendê-la apenas porque ouviu isso de um padre ou de um pastor evangélico. Isto é, o cristão dá uma de piolho, ou seja, anda pela cabeça dos outros. Ora, caro Valdo, a Bíblia é um conjunto de livros de caráter religioso. Por ser um livro de caráter religioso, está lotado de lendas, mitos, alegorias, fábulas, contradições e erros de toda espécie. E tudo isso, Valdo, é do conhecimento de teólogos sérios, de arqueólogos bíblicos e de historiadores. As lendas bíblicas mostram que o Deus hebreu não é onisciente, não é onipresente e não é onipotente. Mostram também que o Deus hebreu não é justo e nem misericordioso. Mostram também que o próprio Deus hebreu era a favor da escravidão. Tudo isso, Valdo, está na Bíblia de forma clara e cristalina. O ateu Maurício Lima apenas mostrou à jovem cristã que passagens bíblicas derrubam as afirmações dela a favor de algumas qualidades do Deus hebreu. Apenas isso. Desafio, desafio você, caro Valdo, a fazer o que eu faço neste artigo. Pegue uma afirmação do Maurício Lima e diga que ele está errado. Depois, envie-me, que mostrarei seu erro gravíssimo à luz da própria Bíblia. Já lhe disse, Valdo, que é impossível defender a Bíblia, que é impossível defender religiões. Sua religião, Valdo, o cristianismo, com todo respeito, é uma das mais fracas que existe. E você nem percebe porque está envolvido nisso desde o berço. Você não consegue ver a verdade. O cristianismo, entre outras coisas, é uma religião que tem como alicerce o sangue humano. Você, Valdo, nem percebe isso. Você nem percebe essa monstruosidade do homem antigo, não é mesmo? O homem antigo, ignorante, violento e intolerante, sacrificava seres humanos e animais irracionais em prol dos deuses. Essa loucura estava presente em todas as sociedades humanas. O homem sangrava animais e os oferecia aos deuses. E os deuses adoravam esses sacrifícios. Que loucura e atraso, não é mesmo, Valdo? Pois fique sabendo que o deus hebreu também adorava esses sacrifícios. Imagine, Valdo, imagine uma entidade, entre aspas, espiritual, ao ver um hebreu matar um boi em sua homenagem, fica muito feliz com esse ato sanguinário. Com certeza, esse deus precisa evoluir, não é mesmo, Valdo? O homem antigo, em sua ignorância, pensava que, ao matar um ser humano ou um animal irracional, os deuses ficariam contentes e mandariam chuva para as plantações, por exemplo. E assim também pensava o homem hebreu, que escreveu a Bíblia. Tudo isso pura ignorância do homem antigo. Como disse, o cristianismo, sua religião, caro Valdo, tem como base essa loucura do sangue humano, um sacrifício humano. Na lenda cristã, um homem, Jesus, é sacrificado para que a entidade espiritual perdoe as falhas dos outros. Isso é uma aberração do homem antigo, caro Valdo, e você nem percebe. Isso é atraso, ignorância. No final de seu comentário, Valdo, você diz o seguinte, abre aspas, e foi um monólogo. Se esta menina realmente for cristã, se ele a deixasse falar, já o refutaria. Fecha aspas. Você, caro Valdo, comete aqui dois erros. Diz que o vídeo do Maurício Lima traz um monólogo. Nada disso. O monólogo ocorre quando uma pessoa fala para si mesma. No vídeo, aparecem duas pessoas que falam entre si. logo, existe aí um diálogo, e não um monólogo. O segundo erro se verifica quando você, Valdo, afirma que, se a jovem cristã realmente tivesse a oportunidade de falar, iria refutar o ateu Maurício Lima. Ora, em nenhum momento o Maurício Lima impediu a jovem cristã de se manifestar. Ele lança perguntas a ela e permite que ela se manifeste. O problema, caro Valdo, é que a jovem cristã, com todo respeito, não lê a Bíblia, não estuda a Bíblia. Ela apenas aceitou a Bíblia porque alguém disse a ela que a Bíblia é a palavra de Deus e ela piamente acreditou nisso. No fundo, a jovem não é burra, é uma jovem bonita e cheia de fé na Bíblia. Igualmente a ela, existe um universo por aí. Um abraço, caro cristão, Valdo.